Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim não tem mais uma noite Pra afagar os seus cabelos Pra beijar, tocar seu rosto Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor igual ao meu Feito louco, você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro Coração batendo forte no teu peito Desesperado você vai gritar Te amo Te amo Te amo Em teus sonhos Vai sentir meu cheiro Coração Coração batendo forte no teu peito Desesperado você vai gritar Te amo 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 Obrigado.